Então, dentro da nossa pasta ACBR Folha, nós temos aqui um exemplo, né? Os componentes do ACBR, eles costumam vir com uma demonstração. Então, nós fizemos aqui uma pequena demonstração, que evidentemente pode ser bem melhorada, tá? Nós temos aí o CNPJ, o SEI, razão social, né? Então, nós vamos clicar em gerar CFIP, daí ele vai gerar o arquivo pra gente. Vou abrir, então, esse projeto aqui no DELF. Exemplo, Folha DPR. Veja que aqui eu já tenho o componente ACBR Folha. Aqui está. E em gerar CFIP, o que eu vou fazer aqui, olha. Primeiro, deixa eu clicar no componente e observar as propriedades dele, né? Então, eu tenho aqui máscara nenhuma, delimitador nenhum, ele vai salvar o arquivo no C2 pontos, tá? E está marcado aqui pra ele limpar as strings, né? Vou desmarcar isso aí. Gerar CFIP. Primeira coisa que eu faço aqui é chamar o método limparregistros, você lembra lá do que é que faz esse método, né? Daí eu gero o registro do tipo 0, né? CBR Folha, Folha CFIP, ponto registro 00, tipo remessa 1, vai ser uma GFIP, né? Um GFIP que nós vamos gerar. Tipo de inscrição do responsável 1, que é o CNPJ. Inscrição do responsável, nós vamos pegar aqui o CNPJ, tá? Nome do responsável, vamos pegar aqui razão social. Pessoa de contato, aí nós vamos passar alguns dados estáticos aqui, né? Competência é o tipo de data, nós vamos passar a data atual. Ainda no registro tipo 0, código de recolhimento 115, tem uma tabelinha lá no final daquele documento que mostra quais são os códigos de recolhimento. 115 é recolhimento ao FGTS e informações da Previdência Social. Tá? Então aqui nós geramos todo o registro 0. Registro tipo 10, são as informações da empresa. Aqui nós estamos gerando o registro tipo 10, é os dados do registro tipo 10. Registro tipo 12, opcional, não informamos, 13 também não, nem o 14, nem o 20, nem o 21. Daí nós chegamos aqui no registro 30, que é obrigatório. E é uma lista, né? Nós temos aí o registro do trabalhador. Então eu vou fazer um laço aqui de uma 10, né? Para preencher esse registro do tipo 30. A inscrição da empresa, eu pego lá do tipo 10. É o tipo de inscrição e a inscrição, também pego do tipo 10. Pins, PASEP, estou passando número qualquer. Data de admissão, estou passando a data de atual. Categoria do trabalhador, 01. Nome do trabalhador, vou inserir uma string, mais o i. Então vai ficar trabalhador 1, 0, trabalhador 1, trabalhador 2 e assim sucessivamente. Número da CTPS e número de série, tá? E para nós vermos o componente funcionando com registros simples e com um registro que trabalha com uma lista, tá? Daí vem os registros 32, 50 e 51, que também não estão implementados. No final das contas, eu chamo o método save, savefile, txt, cfip, passando o nome cfip.re, que é o nome que deve ser do arquivo, né? O manual informa o nome do arquivo, ele deve ser esse aí. Depois uma mensagem, arquivo gerado com sucesso. Vamos observar aqui no nosso C, se nós já possuímos um arquivo cfip.re. Não tem, né? Cfip.re, nós não temos esse arquivo aí. Então vamos executar essa aplicação. Clicar em gerar cfip.re, aí arquivo gerado com sucesso. E ele apareceu aqui embaixo, cfip.re. Legal? Nós temos aí o registro 0, registro 10 e aí o registro 30. Registro de tipo 30 com os dados do trabalhador. No final das contas, nós temos um registro 90. E aqui nós já vemos que existe alguma coisa esquisita, né? Veja que esse asterisco, ele está um campo abaixo desse daqui, um campo atrás desse asterisco aqui. O registro 00 e o 10 estão legais, mas parece que o registro 30 está sendo gerado como 030. De repente, se eu tirasse esse zerinho aqui, já ficaria tudo 100%. Então, por que que isso está acontecendo, né? O que é que existe de errado aqui no nosso CBR Cfip Class? Olha só, 030, tá? Então, são esses detalhes, né? Tem até detalhes propositais colocados aqui, para que você possa estudar e compreender realmente como a coisa funciona, né? Se o arquivo está no layout correto, se ele está sendo gerado corretamente, tá certo? Isso aqui foi uma das dicas que eu já apresentei para você. Legal? Então, o que é que você deve fazer agora? Fazer aqueles exercícios que ficaram naquelas aulas, né? Debugar a aplicação, de acordo com o exemplo, como nós mostramos na aula anterior, onde colocar aqui o breakpoint e debugar a aplicação para compreender o componente. Comparar o que está implementado aqui nas classes do componente com o que está no manual, se realmente uma coisa está batendo com a outra, né? Se está 100%, tá certo? E validar o layout do arquivo. Seria bom também que você implementasse esses outros registros, mesmo de forma fake aqui, nessa demonstração, para daí validar o arquivo completo, tá certo? E depois disso, né? Tentar implementar a geração do CFIP lá no módulo Folha de Pagamento, tá? Nós vamos instalar o ACBR Folha e utilizar o ACBR Folha para gerar não só esse, mas também outros arquivos lá no módulo Folha de Pagamento do T2TI ERP. Mas você já pode tentar fazer isso, né? Já pode ir tentando implementar a geração do CFIP lá no módulo Folha de Pagamento, tá? Fica isso daí também como um exercício.